Se tem luar no céu Retira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra dançar Deixa cair o seu véu sobre nós Ó lua bonita no céu Molha o nosso amor Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que é lindo Pode fundo E só quer viver Cola seu rosto no meu vem dançar Pinga seu nome no breu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai sem medo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode, 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 isso é que é viver Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Uma lua bonita no céu Molha o nosso amor Uma lua bonita no céu Uma lua bonita no céu